A sexta-feira teve início com violência também no Vale do Aço. Outro homicídio aconteceu. Um homem foi morto a tiros. A ação criminosa foi registrada em Coronel Fabriciano. A vítima ficou encurralada dentro de casa pelos criminosos. O crime aconteceu nesta casa, no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. Maurício Magno dos Santos, de 39 anos, foi surpreendido por dois homens armados que invadiram a residência e efetuaram disparos de arma de fogo. Sem chances de correr, a vítima foi assassinada dentro de um quarto. A princípio, a esposa se encontrava na residência e, segundo ela, dois indivíduos adentraram a residência, ambos com a arma nas mãos e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, vindo essa óbito. Segundo a polícia, Maurício possuía algumas desavenças no bairro onde morava. A autoria e a motivação do crime ainda serão investigadas. Informações iniciais é de que ele havia algumas divergências com algumas pessoas aqui no bairro. Porém, ainda nada concluso e essas diligências ainda estão sendo acuradas. Obrigado. Obrigado.